E aí E aí Alô E aí E aí Tá Pode dar de boa deixa só diminuir Ah tá Bora lá Jogar Shadow of the Colossus Bora Meu Deus E aí E aí Joglons E aí E aí E aí E aí E aí Ok man Oh yeah Ok 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 Tá vai, vamos começar o game aqui Bora Tá um pouco baixo Vou deixar aqui Deu Acho que assim tá bom Vai, quero começar esse jogo de uma vez Perde qualquer botão Quero matar os outros colossos Oi Larry, tudo bem com você? Vamos divulgar a live Para todo mundo ver Bora continuar esse jogo maravilhoso Maravilhosamente lindo Estou divulgando no Twitter Só dá RT lá Belezinha, muito obrigado por acompanhar a live E vamos lá jogar Shadow of the Colossus Você, Ivy Você que é estrela Você não fala mais comigo, Ivy Estou deveras Chateado que você não fala mais nada comigo Você que é estrela Mas tudo bem, Ivy Muito obrigado Acompanhar a live Divulga com seus amigos, por favor Essa daqui Essa cena a gente já viu na live anterior Então eu vou pular Bora Nosso próximo Colosso Pelo que eu vi Eu não me lembro muito bem o que ele falou Mas bora lá É pra cá O próximo Colosso Vamos Vamos então Agro 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 Sobe O cara ontem Ele acompanhou a live ontem Um cara que sabe muito de Shadow of the Colossus Ele me disse que o nome desse mano é Vander E eu descobri algumas coisas do game Algumas coisas Bem interessante Mas bora lá Bora divulgar essa live, galera Muito obrigado a quem está assistindo Vamos divulgar ela Itaos, por favor Mas ok É pra lá que nós temos que ir Perfeitamente pra lá Vamos, Wander Vou chamar de Jorge Ontem tava tudo certo, Jorge Bora lá É pra lá ainda Cadê, 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 cadê É pra cá, né Tem algum Tá, tem a passarela aqui Eu vou vim por aqui, né A live vai ser quatro partes, tá, galera Estamos na terceira parte E amanhã Domingo Vai sair a última parte Finalizando esse game Estou louco pra finalizar esse jogo Ver o final dele e tal Então por favor, galera Divulguem com seus amigos a live Por favor Deixa eu ver aqui como se tá indo Muito obrigado a Lair Ela comentou aqui no Twitter Pra live do Iron Muito obrigado mesmo Cadê, 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 cadê Pra quem não conhece A luzinha Ela tem que ficar focada desse jeito Se ela tiver assim O Colosso não tá pra lá Mas se ela tiver assim O Colosso tá pra lá Então bora Vamos divulgar pra todos Seus amigos Por favor Vamos seguir em frente Nosso Jorge Eu não vou chamar de Vander Vander é Sei lá, estranho Vamos, Jorge Tá ali o nosso Colosso Pera Não, ele tá pra aquela direção Ele tava lá Eu acho que ele tá atrás Daquela montanha Eita Vai, pula Agro Pula, Agro Pô, Agro Aí você me decepciona, hein Você tem medo de altura, velho Tá, e aqui já dá Tá Vou fazer uma live Eu acho que ainda hoje Jogando o modo novo Do Paladins O Battleground Vou jogar Opa Caraca, a gente tá entrando Num clima totalmente Totalmente cinza Vamos dar um pulo Vai Oh meu Deus A gente cometeu suicídio, galera Eu não tô acreditando Que a gente cometeu um suicídio A melhor coisa Com a minha cara Porra Aonde que a gente Ah meu Deus Eu não tô acreditando Ah não Ah, vamos ter que voltar tudo Tá Tá, 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 tá Já sei onde que é Vamos lá, Agro Eu meti um suicídio aqui ao vivo Agro tem medo de altura, velho Sai pra lá O nosso próximo colosso Muito obrigado, Lário Muito obrigado mesmo Fala que eu sou gente boa Opa Então muito obrigado Então vamos trazer esses contatinhos Nesta live Que vai me ajudar Pacas Bora lá Eu tô Às vezes eu olho pra cá Nessa direção Porque eu tô lendo os comentários da live Estou vendo As estatísticas da live e tal Vem aqui e eu tô vendo o jogo Tá, cadê? É pra lá Nossa O próximo colosso ele é bem... Ele é bem preso Bora lá E quem está chegando agora E quem está chegando agora Não sabe meu canal Por favor se inscreva Vai ter... Nossa, a Agro deu de cara na pele Vai ter muito mais vídeos de jogos Lives e tal Sei lá Eu tô pensando em trazer Minecraft pro canal Mas aí com mod e tudo mais Aí vai ser um bagulho mais... Mais interessante Não é um Minecraft vaninho e tal É pra cá O próximo colosso Beleza, Ivy Beleza Eu vou pra cá Que agora eu descobri Que nesses altares tem Lagartos Largatos Sei lá Aqui, ó Deixa eu dar um pulo aqui E esses lagartos Aumentam minha estamina O rabo deles Quer dizer, aumenta minha estamina Agora deixa eu achar um Cadê, cadê? Ô meu God Bem, vamos fazer a oração aqui Ó A gente faz uma oração pra essa estátua E tal O que que temos aqui? Ai Esse lagarto sumiu? Cadê você, amiguinho? Cadê você, amiguinho? Acho que o nosso lagarto Ele meio que sumiu Esse lagarto daqui Eu não tô encontrando Pelo menos Os meus olhos não estão a encontrar Bem Achei em outra hora Bora seguir matar o próximo colosso E tal Onde tá? Onde tá? Onde tá? Onde tá aqui? Ué Eu não entendo aí Deleta os comentários Não precisa comentar Pode comentar Não precisa deletar E quem está acompanhando agora Chegou agora na live Por favor, mano Se inscrevam no canal Deixa o like E tal Vai ajudar muito E divulga também com seus amigos Eu não sou Não sou nem um pouco Eu não mordo Eu sou uma pessoa Super gente boa Então, por favor Divulgue com seus amigos E tal Será que é aqui O próximo colosso? Eu estou gravando Essa live diretamente Do PS4 Eu acho que é aqui Será que é aqui, mano? Oh, meu Deus Fala mais alto É que eu estou falando Deixa eu ver aqui Alô Tá, o áudio tá de boa O jogo Ele tem um som muito alto E meu microfone Ele não capta muito bem a voz Mas eu vou tentar Falar assim, então Isso está te incomodando Ó, ó Esse lagarto aqui Quando ele estiver com o rabinho Brilhando Eu posso pegar Vive Que idiota Esse seu comentário Só o gag é pedof Lembrando Um abraço Para o gag Que está acompanhando a live Eu espero aggregando E aí Toma E aí E aí E aí E aí E aí E aí E E aí E aí Não, não tá, não tá. Cadê o próximo Colossopa? Ah, não. Tá, ele tá nessa montanha. Ele está nessa montanha, ok. Puta merda, como que eu vou entrar nessa montanha? Eu vou me perder de novo. Vem cá, Agro. Vem, vem, vem. Tem que dar outra volta aqui com a minha Agro. Vamos. A Agro, ela não anda direito aqui, ó. Ela anda meio estranho aqui. Pelo menos, a gente anda com ela. Vai, Agro. Ela não corre direito aqui. Vamos. A Agro é tão bonitinha, né, galera? Bora divulgar a live com seus amigos se vocês não estão acompanhando, certo? Acompanhar a live com seus amigos é bem interessante. Eu não morro, eu não faço nada, então... Sou de veras legal. E é isso. Tá. Eu acho que é na pedra, tenho certeza. Bora. Pronto. Vai, você corre aqui, né? Ó, agora ela corre. Vai, Agro, corre. Deu. Pronto. Pronto. Vamos. É aqui. Tenho certeza que é aqui. Bora. Quem está entrando live, por favor, divulgue com seus amigos e tal. E se você conhece um pouco do jogo, comente ele, mas só que sem dar spoilers. É aqui que eu morri, né? Eu vou por lá. E vê, aí você comenta comigo no privado, não na live, porque eu acho que esse tipo de comentário não é muito legal para as outras pessoas saberem que você está gostando de outra pessoa. Mas ok, velho. Depois você comenta comigo. Caraca, não tem como eu ia ir para lá com a Agro? Ah, tá. Tem, 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 tem. Boa. Tá. Cadê? Cadê o próximo? Vai. Tá nessa pedra aqui, mano. Ele tá por aqui. Não, aqui não, Agro. Locomover a Agro é muito difícil. É que eu falei na live aqui agora. Tem cinco assistindo agora. Agora, por favor, galera, divulga com seus amigos. Muito obrigado a quem está acompanhando também. Fico muito feliz. Oi, jota, c, z, z, doze. Nome complicado, você ou seu, hein? Opa. Será que é aqui? Pera, não é essa pedra aqui. Ah, não tem, não tem nada aqui. Vai, Agro, vira para cá. Isso é muito legal, galera. Muito legal mesmo. Temos aqui. Opa. Pera que aqui é um abismo. Ô, louco! Caraca, Agro deu logo um salto mortal aqui, mano. Tá, o Colosso, ele não tá nessa pedra. Ele tá na outra. Opa, opa, opa. Tá ali. Tá ali. Ah! Oi, menina do The Voice. Tudo bem com você, cara? Cara, não. Tudo bem com você, mana? Tá, é aqui, velho. Não, não é aqui, não. Ué, será? Pera aí, deixa eu sair daqui. Acho que tem uma caverna aqui, não tem? Aqui eu não posso chegar muito perto. Não, não tem nada ali para entrar, velho. Vamos, Agro. Agro. Divulgamos os amigos. Quero que essa live pegue 10 assistindo. Imagina que loucura, 10 pessoas assistindo. Vai ficar muito feliz. Tá, não tem ninguém aqui. Caraca, eu quero entrar no próximo Colosso, mas ele é impossível de entrar, caramba. Ele tá por aqui, velho. Ele tá dentro dessa montanha. Opa. Espera aí. Tá. Tá, esse local aqui é novo? Esse local aqui eu nunca vi. Acho que é pra cá, hein, galera. Opa. Será que é aqui? Porra. Pera aí. É pra cá, ele tá aqui, velho. Mas como que eu vou chegar aqui, essa questão? Pera, ele tá em cima ou tá embaixo? Ele tá embaixo. Mas não é quem que eu vim? Eu vim pra cá, não vim? Mano, esse Colosso tá me deixando louco, velho. Eu já tô 20 minutos sentando a Chaira e eu não achei até agora. Vamos, Agro. Ó, a Agro, ela não anda direito. Pera que esse local aqui a gente não veio não, hein? Ou veio? Eu tô ficando maluco. Ah, a gente veio. Aff, mano. Como que a gente vai conseguir enfrentar esse Colosso, então, pô? O bicho não existe? Eu não vou pegar a tica na internet. Não vou. Pera aí, ele tá aqui dentro dessa caverna. Eu tenho certeza absoluta. Ele deve ter, tipo, sei lá, uma parte na caverna que a gente consegue entrar. Estou tentando encontrar essa parte. Como vocês podem ver, o jogo é bem bonito. O jogo tem uma beleza bem boa. Opa! É aqui? É aqui, galera? Será? Será que é aqui? Não, não é. Ô, mano. E aqui? Não. Eu acho que é aqui, hein? Eu tô sentindo que é aqui. Será? Não. Aqui, ó. Será que é aqui embaixo, velho? Ele tá aqui embaixo. Não, não é possível. Deixa eu vir pra esse lado aqui. Tá. Opa. Não, não é pra lá. Ele tá pra... Pera. Aqui, ó. Ele tá ali, velho. Mas como que eu vou pra lá? Pera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Não tem como eu dar um pulo ali com o Vander. Vander não, Jorge. Olha só o tamanho dessa ruína. Será que tem como cair lá embaixo? Tem como ver? Vamos subir na Agro. Agro, vem cá, Agro. Boa. Vamos. Cara, quando eu achar esse Colosso, tá cada vez mais difícil achar os Colosso nesse jogo. Nunca vi. Cuidado, Agro. Aqui, ó. Boa. Será? Opa, eu acho que eu encontrei, hein? Será que é aqui? Opa, eu acho que eu encontrei, galera. Ah, encontrei, mano. Finalmente. Cadê você, amigo? Ah, porra. É uma tartaruga. Tá. Sai da Agro. Vou marcar os pontos vitais. O caralho. Porra. Tá, como que eu subo em você, amigo? Meu Deus. Tá, como que eu... Tá, os pontos vitais de você na cabeça. Como todo Colosso tem. Será que tem como subir nessa pata dele? Opa! Encontrei algo. Você sangra aqui, amigo. Você sangra nessa patinha. Vou trocar de arma. Estão embaixo de você. Vai, vai. Vai, amigo. Levanta, levanta, levanta. Não. Opa. Ah, não deu. Nossa senhora. Tá, o que que eu faço aqui, velho? Ah. Ah. Você levanta o rabo aqui. Ok. Não, 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 não. Volta, volta, volta. Isso. Vai, levanta o rabo de novo. Ah, merda. Pera, que me deu um daninho aqui. Sai, 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 sai. Levanta o rabo de novo. Opa. Conseguindo. Eu. Pera, eu tô sentindo que não é aqui que eu tenho que ir, hein. Porque não tem nada ali pra me pegar. Eu tenho que derrubar ele de algum jeito. Meu Deus. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá. Tá, entendi. Ah, amigo, levanta suas patas. Boa. Merda. Um ponto, um ponto dele ali, velho. Ah, eu não sabia que você ia fazer isso também. Opa, vai levantar, vai levantar, vai levantar. Pô, mano, eu não sei como te derrotar, velho. Não, amigo, o poder da terra abalará até o colosso. O poder da terra abalará até o colosso. Não, desgraça. Não, desgraça. Não, desgraça. Opa. Vai, vai levanta. Vai que eu fiz algo aqui. Desgraçado. Não. Merda. Vai me dar dano essa desgraça. Vai, me levanta. Nossa senhora. O poder da terra abalará até o colosso. Que terra, amigo? Ah, 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 ah. Entendido, entendido. Entendido. Aqui, aqui. Porra. Agora eu não entendi. Vem. Vem, amigo. Você tá me vendo que eu tô ligado. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Isso. Não, não, não. Mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá. Aqui, não. Agro. Não, agro. Vem. Isso. Pronto. Tá, cadê? Cadê o poder da terra abalando ele? Pronto. Como que eu subo nele? Aqui? Ah, boa. Caraca, como que eu vou subir nele, amigo? Eu morri? Não, tô vivo. Eu não entendi. Não entendi. Não, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui. Pô, eu vou morrer, mano. Isso, isso. Tá. No rabo ali? Não, não é. Não, não é. Opa! 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 Tá. Tá. Tá, mas meio que não adiantou nada isso daqui. Porra. Ele tomou e depois... Tá. Isso. Não, não tá pegando nele. Mire nas pernas que sustentam o corpo do colosso flutuante. Tá. Agora você me ajudou, dorme. Vem cá, colosso. Aqui é onde eu tô, véi. Não, filha da mãe. Volta pra mim. Isso. Meu Deus do céu, galera. Vou ter problema nas costas aqui. Pronto. Pronto, você tá virando em mim. Você tá virando em mim. Isso. Pô, por que você foi tão longe, véi? Ah, mano. Eu desviei, véi. Isso. Vem até em mim. Agora que eu sei te derrotar, amigo. Vem, vem. Agro. Sai daqui, agro. Não. Porra. Pegou? Merda. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mire nas pernas. Eu sei, eu sou um merda. Dormin, você não é uma merda, não. Isso. Vai. Vai, bagulho. Vai, ativa, 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 ativa. Ah, não ativou, mano. Agora ativou. Agora eu posso fazer o bagulho que eu quero. Vai. Ó, mano. O bagulho tá aí já. Pronto. Um. Pô, mano. Como que eu vou derrotar a outra perna dele? Aqui. Foi. Foi. Você caiu. Boa. Tá, como que eu sumi você? Você caiu muito. Aqui. Não, não é aqui. Não. Não, 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 não. Onde eu sumi você? Onde eu sumi você, porra? Onde eu sumi você? Aqui. Tá. Não, não, é ali no peito. Vamos, 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 vamos. Boa. Tá. Onde está seu ponto fraco? Derrupei o colosso. Tá, aqui eu já posso regenerar minha estamina. Onde está você? Pera. Não. Não. Não, você não me derrubou. Você não me derrubou. Você não fez isso. Não. Porra, filha da... Nossa, mano. Ah, mano. Tá, puta merda. Tá lá na... Nossa. Nossa. Meu Deus, velho. Nunca fiquei tanto tempo num colosso assim, né? Eu vou acabar morrendo ainda. Vem pra cá onde eu tô. Vem pra cá onde eu tô. Pera, a câmera tá boa? Pronto. Não sei. Será que ela fica boa? Vem pra cá, desgraça. Não. Aqui onde eu tô. Aqui onde eu tô. Ai. Olha que desgraçado. Sempre me tira a vida aqui, mano. Vem, 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 vem. Isso, isso. Isso. Não, 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 não. Pronto. Pronto. Vai ficar torto, né? Isso, fica torto, fica torto, fica torto. Não, não ficou torto, não. Não. Porra. Desgraçado de merda. Pior que eu não tirei nada de vida dele, mano. Nossa, ele vai me atingir, vai me dar um puta dano. Olha a minha vida, morrendo. Vem, vem pra cá, vem pra cá. Ah, não. Tá, desviei. Vem, 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 vem pra cá, porra. Para de tocar esse raio desgraço. Boa. Tá, essa perna aqui, essa perna aqui. Uma. Era pra tá a outra. Boa. Derrubou, derrubou. Olha que jogo dinâmico, galera. Olha isso, olha o tamanho do colosso. Tá aqui. Vem. Vamos, 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 Jorge. Vamos, Jorge. Vamos, Jorge. Vamos, Jorge. Já sei onde ficar, Jorge. Pra cá, isso. É aqui que você tem que ficar. Não! Filho da puta! Ah, não, 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 não. Vou reiniciar, mano. Ah, não, dá nem pra reiniciar, velho. Ah, não, mano. Eu tô há 30 minutos nesse colosso. 30. 30. 30. 30. 30. Não sei nem mais falar português. E eu vou morrer aqui. Vem pra cá, porra. Tá chovendo. Vem pra cá. Olha onde que eu tô, velho. Eu vou acabar morrendo aqui. Eu não tô acreditando, velho. Vem pra cá, mano. Aqui onde eu tô, velho. Ah, mano. Que saco, velho. Que saco. Vem pra cá. Ele vai tocar essa merda. Vai me tirar a vida pra porra. Vem, tiro. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. A mina me pegou, velho. Vem. Vem, 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 vem. Não, não. Não vem com esses rainhos, mano. Filha da puta. Nossa, eu tô puto. Ah, mano. Vai tacar outros rainhos. Opa, opa. Pegou, pegou, pegou. Qual que é a perna que vai ficar torta? Essa daqui. Essa daqui ficou torta. Essa daqui ficou torta. Cadê, 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 cadê? Cadê a perna que eu posso... Ah, caiu. Caiu já. Nem precisei. Vem, 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 vem. Tia, calma. Você não vai morrer, não. Aqui. Vamos. Pior que quando eu tô com pouca vida, fica fazendo um barulhinho muito chato, mano. Vamos, 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 vamos. Eu tenho que ficar aqui, ó. Aqui que eu tenho que ficar. Não. Segura. 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 Segurou. Pronto. Eu não acredito, tô tão em cima dele. Tá, cadê o seu ponto fraco? Tia, calma. Cadê o seu ponto fraco, amigo? Toca de arma. Fudeu. Fudeu. Como? Como que eu seguro ele? Como que eu seguro ele se não tem parte pra segurar a porra? Não. Não cai. Pronto. Vamos, 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 vamos. Tia, calma, dorme. Dorme não, porra. Mano, aqui é o pior lugar que eu fui, velho. Esse gigante vai me derrubar. Como que eu vou pra lá, velho? Não tem como eu ir pra lá. Volta aí. Não tem. Não tem como ir pra lá. Essa desgraça desse jogo não fez um bagulho pra ir pra lá. Que, mano, eu não sei pra onde ir, não... Pra cá, pra cá, pra cá. Relaxa. Relaxa. Não cai. Só não cai. Só não cai. Só não cai. Ah, eu vou cair. Ah, eu vou cair. Só não cai. Pronto, eu não caí. Ah, eu não caí. Vamos. Putz, pior que eu não sei onde que tá o outro ponto vital dele. Vamos, 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 vamos. 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 Se acalma, se acalma, Jorge. Nossa, eu vou matar ele. Vamos, Jorge. Vamos, Jorge. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, Jorge. Vai, é pra matar, mano. Putz, eu vou cair. Ah, não. Faltou um pouquinho. Aê. Porra. Tadinho. Mas matei. Trouxa. Nossa, demorou, mano. Nossa, demorou. Nossa, demorou muito. Pronto. Boa, galera. Ah, não, me chama assim, não. Ó. Matamos nove colosso. Tem nove pessoas em volta de mim. E a estátua dele se quebrou. Derrotamos outro colosso. Faltam mais três. Nessa live, é claro. Na outra vai faltar quatro e aí a gente acaba o jogo. Não me chama assim, não. Vamos, Jorge. Tá, e vamos ver qual que vai ser o nosso próximo colosso, como quais as características dele e tal. Ó, vamos ver. Seu próximo oponente é... Uma duna de areia isolada. Seus rastros são bem escondidos. Outra cobra. Estremecendo a terra, seu olhar está... Nossa, esse cara. Nossa, meu cabelo está estranho. Pronto. Ó, nossa estamina aumentou um pouquinho. E tem mais pombos aqui, ó. Olha quantos pombos. Temos aqui. Mas ok, vamos. Vamos, já que a gente perdeu o ouvido aqui. Vamos dar aquela orada. Pronto. Tá, cadê o nosso tão famoso... Agro. Cadê a nossa Agro, quer dizer? Tá, onde que fica o colosso? Ele falou duna de areia, então... Puta, pra lá. Vem, vem. Vem, Agro. Galera. Quem puder divulgar mais uma vez a live, eu agradeceria muito. Agora que matamos outro colosso... Vamos para o próximo. Passamos na metade do jogo. Próximo colosso está pra cá. Será que tem frutas aqui nessa árvore? Aí, tem uma montanha aqui, né? Puta que pariu. Tá. Aí, é mó chato. Ter que dobrar tudo. Mas ok. Tudo pelo... Pelo jogo. Eu não vou ver ali o que tem. Cadê? É pra lá. Eu acho que é num deserto. Eu me lembro que no Shadow of the Colossus tem um desertinho. Ah, tá ali a ponte. Tá do outro lado. Vamos pra lá, então. Eu lembro ou não, né? Eu já passei por um deserto. Aqui no Shadow. Vai. Como que nós vamos pra aquela ponte lá? Vamos colocar a câmera. É aqui? Não. Pô, Agro. Aí, você me complica, velho. É aqui? É aqui. Vamos. Bora matar mais um colosso. Opa. Vou descer aqui, vai. Lugar bonito. Dá uma explorada aqui. Olha que lugar bonito, velho. Corte esse lugar, hein? Opa. Será que aqui tem um lagartinho da cauda azul? Será? Vamos dar aquela orada aqui. Cada oração aqui que a gente faz, a gente ganha meio que um ponto, tipo, de... Ó, tá aqui, tá aqui. Tá aqui o bichinho de cauda azul. Vem cá, vem cá, vem cá. Tchau. Pronto. Me dá seu rabo aqui. Pronto. Você morreu, cara? Ah, ele morreu, velho. Não era pra ter matado ele, não. Tá. Já morreu. Tá. Cadê? Tá pra lá. Vamos, Agro. Obrigado, Lari. Tá ajudando bastante. Divulgar os seus amigos e tals. Ó. Aumentou mais algumas pessoas. Muito obrigado, Lari, por isso. Vamos seguir. E vocês que entram lá e por favor comente. Eu posso responder perguntas e tals. Olha só que lugar bonito esse, velho. Que bonito. Olha que lindo esse lugar, velho. Meu Deus do céu. É pra quem? Vamos dar de explorar. Talvez eu explore outra vez. Vamos, Jorge. Quase uma hora de live eu matei um colosso. Nas outras lives eu não tinha matado os colossos. Nessa hora eu já tinha matado três. Esse colosso demorou muito, velho. Tá. Agro. Cadê você, Agro? Tá. Onde estás? Tá. Tá pra lá. Cadê você, Agro? Cadê a Agro, velho? Será que eu abandonei ela? Eu espero a Agro. Ah, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Que susto. Vem, tá aqui. Sou eu. A Agro é muito bonita, velho. Eu queria uma estátua do Jorge e a... E a... E a Agro. É por aqui o próximo colosso. Será que ele é aqui? Sei lá, mano. Será? Eu acho que ele está naquele monumento, hein. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Será que ele está pra lá, velho? Eu acho que ele está pra lá, hein. Vamos lá. Nossa, naquelas árvores deve ter fruta pra mim conseguir vida, hein. Vamos. Vamos. Vamos, Agro. Quase nove horas da noite. Agro, dessa vez, dá uns pulos. Vocês viram que sempre tem uma águia em volta de mim, mano? Eu acho que isso daí é alguma... Deve ter algum símbolo. Deve ter, tipo, alguma mensagem dessas aves em volta de mim. Não sei. Eu vou pegar aqui. Eu vou fazer oração aqui. É um monumento de oração isso aqui? Pula. É um monumento de oração? Não, não dá pra fazer oração. Mas eu sei que aqui tem... Ah, tá. É sim, é sim, é sim. Boa. Não. Aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês aqui. Que estão acompanhando a live. Porque eu estou fazendo isso. Estatísticas. Ó. Orações em... Ó. Orações oferecidas nos centuários. Eu tenho oito. Entenderam? Aí eu posso... Aí no final do jogo eu vejo quantos eu fui e tal. Tá, cadê o bichinho? Eu sei que nesses monumentos sempre tem um lagartinho dessa cauda aí. Azul, mano. Mas eu não acho ele... Opa, ele tá ali? Acho que ele subiu aqui, vai. Ou é a sombra das águias? Eu acho que é a sombra das águias. Vem. Vem, agro. Vamos naquela árvore ali. Não, vou a pé, vai. Não vou usar agro o tempo todo. Nossa, nessas árvores deve ter... Nossa, nessa árvore deve ter fruto pra caramba. Vou até colocar o arco na mão. Vamos. Cadê, cadê, cadê? Só mostra. Não é possível. Ó, já tem um ali. Eu vou derrubar. Tem um. Pronto. Tá, cadê, cadê, cadê? Vamos pegar ele. Isso aqui aumenta bem pouco a nossa vida, mas faz uma diferença. Ó, tem outro ali, ó. Pronto. Mais um pouquinho. Cadê, cadê? Deve ter mais, vai. Mas eu sou cego, eu não consigo enxergar direito, parece. Pera. É, não, então. Não tem mais nada aqui. Nessas pedras aqui. Tem alguma coisa? Não. Tá. Então vamos pro próximo colosso, que a gente já perdeu muito tempo com o outro. Agro. Bora lá. Tá, cadê a ponte? Vamos chamar a ponte por aqui, ó. Tá aqui a ponte. Vamos, Agro. É pra lá o próximo colosso, né? Pera aí, deixa eu só dar uma... Opa. É, é pra lá. Agro, dobra. Mano, se a Agro pudesse... Pudesse pular, eu me mataria com a Agro aqui agora. Bora. Essa câmera aqui é bem boa. Tipo, visualiza tudo, mas às vezes ela é bem ruim. Também. Olha que lugar bonito, mano. Nossa senhora, eu consegui pular. Não sei como, não sei como. Ó, a Agro, ela dá os pulos aqui, ó. Tá. Chegamos nessa área aqui. Vamos ver onde a gente tá no mapa? Olha o tanto... Olha, a gente matou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove colosso. A gente tá indo matar o colosso dessa região aqui. E é daqui, véi. É daqui. Ele tá ali. Ele tá aqui nessa pedra. Bora. Eu acho que essa lá aí vai ser um pouco mais longa das outras. Acho não, eu tenho certeza disso. Ó. Aqui tem fruto que eu vi. Ali, ó. Lá em cima, lá em cima tem. Vamos. Ah é. O cara é ninja. Oi, Isaac. Zé. Muito obrigado, cara. Ó, a Lari tá ajudando bastante a Lai, véi. Muito obrigado, Lari. E muito obrigado a você por acompanhar, certo? Vamos lá. Divulgando aí pros seus amigos. Ó a nossa vida aumentando e tal. Vem, Agro. Não. É pra lá, véi. É pra cá, hein. Agro, vem, véi. O Agro tá lá longe, mano. É pra aqui? Opa, mas pera aí que eu vi um ali que tá pedindo pra ser... Pra ser devorado. Tem dois pedindo pra ser devorado. Nossa Senhora. Essa área aqui tem bastante? Muito obrigado, cara. Valeu pelo elogio. Muito obrigado mesmo. É pra cá o próximo colosso que eu tô ligado. Não, não, não. Outra área. É pra cá, mas atrás dessa pedra. Tenho certeza. Vamos, Agro. Vem, 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 vem. Deixa eu subir em você aqui, vai. Vamos. Não, claro, claro, claro. Muito obrigado, véi. É por aqui, mas como que eu vou subir ali? Vem, Agro. Vem, 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 vem. Nossa, é pra cá? Pra cá o próximo colosso? Não, não é, mas eu tô vindo pra cá, véi. Opa. Acho que estamos chegando perto do próximo colosso, hein. Vamos, Agro. Você não vai mais? Tá, eu vou vim, então. É por aqui, né? Ah, eu não consigo. Tô sem. Shadow of the Colossus, velho. É um jogo antigo. Ele foi pra Play 2, mas eles remasterizaram pro Play 4. Então os gráficos são novos, tá tudo novo, tá tudo bonitinho e tal, assim. É pra cá, eu tô seguindo certo. Então, ele é um jogo antigo, eu nunca joguei o antigo, eu tô jogando pela primeira vez. E eu estou feliz. Vem, Agro. Agro. Isso. O tanto, velho, o tanto de bagulho. Vamos indo. Olha aqui a esquerda. Vamos lá, vamos lá. Vídeo, mano. Eu tô tentando trazer vídeo todos os dias, então... Vai ser muito bom a sua inscrição. A inscrição de todo mundo. Opa. É aqui? Pera aí, é pra lá, é pra lá. Tá, é pra lá. Vamos. Hum, tá, já achei. Eu acho que eu já achei. É aqui? Pera aí. Tá. Tá. Tem mais um negócio de... Mais um negócio aqui. Vamos dar um pulo aqui, certinho. Mais um tempo. Boa. O que temos aqui? Vai, eu vi um ali subindo, hein. Eu acho. Não sei. Ali, 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 ali. Não, vamos trocar pra outra. Vamos trocar pro arco. Ó, tá ali, ó. Vamos se mexer. Boa. Tá, já perdeu a cauda? Eu vou atirar na cauda pra não te matar, amigo. Não, você não fugiu. Você fugiu? Pera, amigo. Não, amigo. Amigo, não. Eu não acredito, velho. Pronto. Você caiu. Pra não te matar, eu vou quebrar só a cauda. Puta, cara. Ele morreu. Acho que tem que matar, não é possível. Tá. Boa. Vamos pro próximo colosso que tá aqui. O próximo colosso tá aqui. Bora. Mano, você que entrou aí na live, por favor, divulgue também com os seus amigos, velho. Ajuda bastante, se você gostou tanto do conteúdo do canal. Tem vídeos novos aí, tem uns vídeos aí. Opa, quem pegou dali? Olha que bonito esse lugar, velho. Iluminação dele, ó, os morcegos. É aqui o próximo colosso. Se não for aqui, eu não sei com aonde que vai ser o próximo colosso. Ó, areia pra tudo que é lado. Ah, vou com a agro, né, velho. Vamos, agro. Opa. É por aqui? Tá, aqui eu não posso ver. Eu vou por aqui. Tem como a gente subir, mas eu vou por aqui, ó. Opa, que lugar bonito. Lugar lindo, velho. Lindo demais, mano. Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. É aqui, será? É aqui que ele tá? É aqui. Encontramos. Deu pra ver que era uma cobra. O seu ponto de morte, eu acho que eu já se vi. Meu Deus, velho. Sai da água. Sai da água, sai da água. Vamos, vamos enfrentar esse bicho sozinho. Meu Deus, vai ser, vai ser um inferno. Cadê você? Cadê você? Foca no colosso. Foca no colosso. Colosso tá ali. Tá. Iluminação do jogo é muito linda, velho. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tá vindo em mim, tá vindo em mim. Tá, amigo. Eu vou te desviar. Tá. Meio que você me complicou muito aqui. Tá, na hora que ele atacar, eu vou ter que meio que desviar. Tá, cadê você? Cadê você? Cadê você? Você está vindo, você está vindo, você está vindo. Opa. Caraca, amigo. Ah, mano. Ele bateu de novo, velho. Pô, mano. Como que eu vou desviar disso? Não tem como desviar disso, mano. Eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Ah, mano. O que eu vou fazer, meu Deus? O que eu vou fazer? Me fala. Me fala que eu escuto. Vai, dorme. Me explica como matar esse bicho. Vai, dá um pula nisso. Tá, você está aqui, você está aqui, você está aqui. Tá, eu vou ter que fazer o que, meu Deus? Será que eu vou ter que subir numa pedra? E dar de cara na pedra? Vou fazer isso, mano. Não dá, não dá pra subir nessa pedra. Vem, vem, vem. Deixa eu ver se tem como. Vai, vem. Cadê você? Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Vai, só corre pra cá, só corre pra cá, só corre pra cá, só corre pra cá. Só corre, só corre, só corre, só corre, só corre, pronto. Pronto. Ah, mano. Ah, eu posso fazer o seguinte. Ele pode bater de cara aqui, né? Agora eu vou ser. Cadê o gigantol? Está ali. Ele está ali. Vai vir em mim? Está vindo em mim, né? Vem, vem, vem. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Deu, vai bater. Vai bater, não é possível. Não bateu? Porra. Será que eu tenho que subir aqui, velho? Vou subir, vou subir, vou subir. Opa. Cadê você, amigo? Opa. Opa. Me fala como matar ele, porque eu não sei como matar ele, velho. Sei lá, pra mim eu tinha que usar essas pedras aqui, que estão aqui em volta. Mas a agro pode. Não, entendi, entendi. Não. Não, não é agro, não, velho. Vai, corre. Não. Tá. Ele está ali, ele está ali, ele está ali, ele está ali. Ele está aqui. Boa. Boa. Meu Deus, estou vendo ele. Ele está meio que... Tá. Opa. Não, acho que eu fiz merda. Acho que eu fiz muita merda. Agro. Tá, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi. Eu aprendi a matar ele. Agro, por que você foi num cantinho chorar, velho? Vem, mano. Pô, aí a gente vai ser atingido, velho. Vem, vem, bicho. Eu acho que eu entendi. O que foi? O que foi? O que foi, agro? Ah, agro anda. Não, para o outro lado, para o outro lado. Esse lado, esse lado, esse lado. Tá, vamos. Vamos. Tá, quebrou. Tá, ele está vindo, 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 ele está vindo. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Meu Deus, dá para ver o olho dele daqui? Vem. Você não vai me atingir. Você não vai me atingir. Eu sou mais rápido que você, amigo. Isso, agora você vai dar um pulo mortal aí E aí você vai ficar aberto Pra mim poder subir em você, né? Vem, 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 vem Ah, não deu, mano Pô, véi O que eu vou fazer? Eu vou pular da agro? Ah, mire nos olhos Hum Vamos, agro Caralho, o que você fez, agro? Vamos Tá, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Pula Tá, eu morri Pelo amor de Deus, jogo O que que eu vou fazer contigo, gigantão? O que que eu vou fazer contigo? Os colosso tão cada vez mais difícil, velho Oh, mano Mire nos olhos, como que eu vou mirar nos olhos, porra? Não O cara está, matou dez colosso praticamente, não consegue Não sabe a jogabilidade do jogo Dobra pra cá, dobra pra cá, pronto Não, não para Isso Não, segue em frente Vamos 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 Quando ele for pular em mim, eu pulo Caralho Caralho, é uma cobra mesmo Ó Não Eu não acredito Ah, mano Aí você me complica, jogo Olha o tanto de vida que ele me tirou, velho Caralho Onde você parou, agro? Ah, mano Olha a minha vida, velho Nossa, ele está lá longe, mano Como que eu vou mirar no olho dele se eu estou correndo, velho? Pera Tá, eu estou meio que te vendo Corre, agro Quando ele for pular, eu dobro pra esquerda Nossa, dorme Nossa Tuas pernas não podem estar Eu sei, dorme Eu sei disso Porra Ah, mano Ah, 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 ah Não, 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 não Vamos lá. Ah, mano, eu não sei o que fazer nesse monstro, velho. Não sei, não sei. Não sei. Eu tô ficando puto já com esse jogo. Mano, é desgraçado, velho. Cadê? Cadê você, mano? Cadê? Cadê? Eu não sei o que fazer. Tem quatro pilastres gigantes de bagulho aqui Mire nos olhos o meu... Cala a boca Sai da terra Sai da terra Jogo, eu juro pra ti que eu tô ficando puto com você, velho Como você me apresenta esses bichos que são impossíveis de derrotar, velho? Vai se foder, vai se foder, vai se foder Como que mata esse bicho? Foda-se É o décimo colosso, né? Colossos Mire nos olhos o meu... Nossa, mano, eu tô puto já Como que mata essa porra? Nossa, eu não tô... Não, é impossível eu fazer isso Eu tenho uma mão só, não tenho setecentas mãos Não, não tem como fazer isso Tá... Eu... O que que vai acontecer? Tá, tá... Eu meio que entendi, mas como que eu vou fazer isso? Eis a questão Vem, Agro Vai, troca de bagulho, coloca o arco Tá, eu posso fazer isso Vamos, Agro Cadê você? Mano, olha isso, olha isso Olha, olha o que eu tenho que fazer Meu Deus do céu Vai, cadê você, bichão? Vai, aparece, aparece, vai Vai, aparece, isso Vem Pra lá, é pra lá, é pra lá, é pra lá Vai, vem, 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 isso Não Não Mano, os controles desse jogo são muito incríveis, velho Ah, mano Tava tão bem, velho Vem, 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 vem Pera, vou ter que dar uma diminuída Dobra isso, dobra, 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 dobra Aqui, aqui, isso Isso Vai Mirou Como que eu vou mirar no olho desta porra? Eu tenho uma mão só, velho Não 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 Que merda Caralho, é muito difícil, mano É muito difícil, vocês não tem noção Não, não, não Não As pernas não podem fazer, eu sei Vai, aparece de novo, vem Vai, aparece Vai, pro outro lado, pro outro lado, pra cá, pra cá Como que eu vou fazer isso, meu senhor Pera, tem como eu só ficar assim? Vai Vai Não acredito que ele vai pular já Porra, mano Cadê você? Cadê você? Vem, vem É que a Agro é muito mais rápida que ele, mano, mas Vamos, Agro, vamos, 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 vamos Vem, isso, isso Vem, coloca o olho pra fora, isso Coloca o olho, coloca o olho, coloca o olho Foi Foi Bateu Cadê, 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 cadê o gigantão? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vai Vai, 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 vai Eu não vou chegar até aqui Cadê? Cadê? Aqui eu já posso caminhar Tá aqui Foi um Não, não, não se mexe, não se mexe, não se mexe Foi dois Foi três Foi quatro Puta, o próximo não é aqui Tá, vem, Agro Vem, Agro Vem, Agro O próximo é longe Cadê? Cadê? Vem, 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 isso, isso Vem, vem, isso, isso Vai, para um pouco Toca de arma, claro Não, é pro outro lado, pro outro lado, sou animal É pro outro lado Filho da puta Você vai bater Corre 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 Pronto Vem, vem Cadê você, amigo? Cara Cara Esse é o segundo colosso, velho Ou é o primeiro? Cara, esse é o segundo e já tá do uma hora e pouco Ai Vem, 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 vem Não, desgraça Caralho, Agro, por que você fez isso, mano? Porra, velho, você do nada parou, velho Eu, quer dizer, né? Porque eu controlo você É que o controle, mano, é muito difícil fazer isso Vocês não tem noção, é muito difícil E não tem como eu ver a frente, velho A frente não tem como eu ver, então, tipo Tá, pra cá É pra cá, tá, 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 tá Vamos vim pra cá, o bicho tá vindo aqui Deixa ele vim, deixa ele seguir, deixa ele seguir Vem, 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 vem Vem Não, 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 não Vamo, 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 vamo Tá, agora já vai dar pra aparecer o olho Vai, aparece Vai Não Ah, mano Eu não tô acreditando que do nada apareceu uma parede, mano Cadê você, amigo? Apareça? Caralho, do nada ele apareceu aqui Do nada Nossa, eu tô um tempão aqui, velho Tá, minha câmera está focada em você Agora apareça Apareça Tá atrás de mim Ele tá aqui, ó Olha aqui Olha aqui, agro Eu nem tô fazendo ela correr a casa Vem, vem Vem, coloca o olho Vem, mano Isso, 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 isso Isso Coloca o olho, coloca o olho, coloca o olho Coloca o olho, amiga Isso Isso Vai só mirando nos olhos Ah, mano Ela caiu Ah, mano Eu tô ficando Nossa Cadê você, velho? Você tá aqui que eu tô ligado Cadê? 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 Você tá aqui Aparece, mano Aparece Aparece Aparece, cara Eu não tô acreditando Peraí que eu tô te vendo Vamos Vamos, vamos Vamos Vai, coloca o olho, coloca o olho, coloca o olho Vai, coloca o olho Só colocar o olhinho Vai, vai Vai, é aqui, é aqui É aqui, é esse olho Não, é esse olho Atirei Pegou, 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 pegou Aonde você vai pegar? Aonde você vai bater? Bateu Boa É agora, mano Vai, 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 cadê seu ponto de... Cadê? 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 Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Não, não, para de marcar ele Para de marcar ele Onde tá o próximo? Opa, tá aqui? Vai, 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 já sai da água Já sai Nossa, tá aqui já Nossa, daqui eu não vou ter dó, mano Porra! Ah Ah Nossa, mano, deixa a mão suando isso, velho Ai, dá dó no final ainda Dá dó de matar esse bicho, velho Eu mesmo deu, 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 nossa senhora Eu quase morri Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Boa, mano E ai, cai o plays BR, tudo bem com você, cara? Olha o tanto de Prosk, a gente já matou Putz, eu nem Nossa, tá, mano Nossa, tá um cheiro de esforça Tá horrível Tá, vamos ver como vai ser nosso próximo oponente Seu próximo oponente é Um altar com vista para o lago Um guardião solto Que mantém as chamas vivas Essas dicas que adoram me dar, velho Meu Deus do céu Nossa senhora Ok, vamos Será que se eu ficar assim vai ficar muito ruim? Não sei, deixa eu ver como que for na câmera Será que ficou ruim, bom, sei lá Ah sim, vamos Deixa eu colocar o Microfone mais perto da boca E aí, velho Vamos Vai, cadê o nosso próximo colosso? Tá, ele tá pra lá Claro que não é ali atrás, mas ele tá pra lá Tá, vamos Não, agro Não, minha querida Bora Boa Tá O próximo colosso ele tá literalmente atrás do castelo Do tempo, não sei Meu Deus, ele tá aqui? Caio Eu sei, esse jogo é muito épico Eu tô gostando muito dele Mas, por favor Não comente spoilers dele, velho Eu não joguei ainda Ele tá aqui Pera Pera Ele tá ali naquele deserto Ele tá ali naquele deserto Tá no deserto? E vamos pro deserto, vai Só não conta nada, assim, do que pode acontecer e tal De resto Dicas e tal Você pode dar Shadow of the Colosso, mano Nunca tive a oportunidade de jogar Joguei Agora Tô jogando E tô gostando Pacas Não cai, agro Olha que burla Olha esse Olha essa visão, velho Meu Deus Opa É pra cá? Acho que é o Colosso do deserto Acho que é, hein Então, quem está acompanhando a live Por favor, divulgue com seus amigos o quanto puder, velho O quanto puder A gente vai ajudar muito Bora Ainda depois da live Vou ter que fazer a thumb dessa live Vai ser um Vai ser bom Porque eu gosto de fazer thumb Ainda mais desse tipo de jogo Estou com outros jogos aqui Eu tava afim de trazer Monster Hunter Eu acho que é o chef Eu acho que esse Desse Colosso é do deserto, hein Será que é o do trailer que apareceu que é uma cobra? Não enfrentei essa cobra ainda É uma cobra deserta Que não é aquela lá Claro, aquela lá Meu Deus do céu Tem um bagulho ali pra mim ver Sai pra cá, pra cá Vamos A dinâmica Galera, assim, ó Vocês, eu não sei se vocês estão vendo direito O que eu tô vendo aqui na tela Por causa que minha placa de captura Ela não é das melhores Mas, mano É muito bonito esse jogo Muito bonito Muito bonito mesmo Não roda 4K Até porque nem no PS4 roda 4K Mas a resolução do PS4 não roda direito Mano Pera aí Que aqui tem que ter pelo menos uma relíquia Eu quero pegar uma relíquia na série Eu passei por uma E eu não consegui pegar essa relíquia Ah, mano Foda-se Vamos pro Colosso que a gente já tá Mano, essa live vai ter duas horas Certeza Opa, tem Tem lugar pra Tem árvore ali, hein Árvore é sempre bom Ai, cadê, 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 cadê Tá pra lá Árvore Sempre bom Opa Aqui Olha só Olha só Quanta frutinha Só nessa árvore aqui tem uma Tá, vamos contar Uma Duas Três Quatro Tem mais Tem mais, cadê Deve ter mais, velho Deve ter mais Não é possível Quatro Acho que só tem quatro, hein Tá, quatro tá de bom tamanho, vai Só quatro Só quatro Vai, vamos pegar as quatro então aqui, vai Eu já leio aí o que tu falou lá Um Dois Três Cadê o outro Cadê o quarto Cadê o quarto Que era o meu quarto Cadê o quarto, velho Tinha um quarto Ou eu tô cego ou eu não vi ele Tá aqui em cima Vai, galera Cadê o quarto, mano Será que a Agro comeu? Acho que não dá pra Agro Ah, mano Sumiu, velho Ou tá aqui, né Outro Pronto Vai, vem Agro Vem, vem, vem Vamos pro nosso colosso Vamos Vai, anda Anda, vai Anda, anda, anda Vamos pro próximo colosso Não, troca de arma Tá onde, tá onde, tá onde, tá onde Ele tá literalmente aqui, velho Pera Ele tá embaixo Não tá em cima, né, não Tá embaixo Ele tá aqui Tá ali Tá ali Ele tá aqui embaixo, galera Primeiro Tem como eu ir ali? Acho que ele tá aqui embaixo, velho Opa Tem como descer ali, sim, hein Tem como eu descer ali, sim Então eu vou descer, mano Vamos, Agro Vamos, 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 vamos Aqui com a Agro Eu não vou descer, não, velho Parece que eu me suicido Seria muito engraçado Se eu suicidasse E eu ia Ficar como? Rindo De desespero Vamos É aqui, né Mano, se não for aqui Eu vou ficar tão brabo, velho Olha essa câmera Que bonita Acompanhando o player E tals Vamos descer tudo aqui Nossa senhora Mas tá longo O percurso, hein Tá, é aqui Ah, é no mar Colosso aquático Ok, né Se a gente mergulha O cara disse lá Que a gente nada mais rápido Então vamos mergulhar A gente matou aquele colosso Mas não pegou Putz, grilo Ah, ele tá ali dentro Ah, mas ele tá ali dentro Peraí que não tem iluminação Não consigo ver nada Não consigo nem mirar a minha espada direito Tá, vai entrar ali Bora Mano, fui atrás de chocolate E a minha irmã já tinha mandado Mandando Não, minha irmã já tinha Mandado Tudo Ela comou Minha barra Sozinha Que triste, velho Tá aqui o colosso Tá aqui Não é possível Eu não sei nem porque eu ativei a espada Porque eu sei que não vai dar Eu sei que a gente pode fazer isso Mas a gente não mata A gente não faz nada Com esse ataque É aqui o colosso Vamos Ué Ué Oxe Não dá pra entrar aqui por quê Pera Tem que ter um jeito de entrar aqui Não é possível Peraí Não é aqui Não, tá tudo quebrado aqui Realmente Não é aqui Não é aqui, velho Onde que é, mano? É aqui, será? Tá, não é aqui também Oxe 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 É aqui? A gente tem que Ah, senhora Tô com as costas Feira aqui nas costas Que é foda Meu Deus Olha esse cenário Lindo Opa Opa Nossa, é um cachorrinho É um tigre Quer dizer Tá, como que eu te destruo Tá, você vai atacar Eu vou desviar Tá, eu tenho que Tá, tá, tá Pra mim não sou idiota Ok Tá, eu tenho que te bater Amigo Não valeu Você me desmaiou Não, você vai Tá, eu tenho que ficar de um lado aqui, ó Pra ela bater Vem, vem Vem aqui Você bateu em mim? Ah, mano Aí você tá de soeira Tá, eu tenho que fazer ela bater Não Ô, desgraça Renasce o homem Ah, pra mim subir, né Porra Obrigado, cara Tá, como que eu vou subir aqui? Tá Vem, vem Me ataca Ah, isso Ataca mais uma vez Vai Isso Tá, meio que deu errado Mas agora eu vou pro outro Agora eu vou pro outro Tá, eu sei Eu tenho que quebrar Aquilo ali em cima Eu sei Vamos Pronto Quebrou mais uma coisa, hein Vamos Vai, ataca Vai, pode atacar Pode atacar mais uma vez Vai que eu deixo Vem Me ataca Mano, rolou uma cutscene Mas eu não entendi, velho Será que eu tenho que fazer ela bater Um de cada? Vem, ataca aí Ataca aí Ataca aí Pô, mano Você nunca vai quebrar Isso daí Que tá nas suas costas Tá, dá pra mim subir em todos Tá, se não deu nesse Eu não sei o que dá pra fazer Pô, mano Não quebra Entendido Pior que caiu um negócio ali, né Renasce, Wander Walter Eu sei que ele tem minha chama nele Hora de me bater Sobe, sobe, sobe Não, não, não bate Não bate Ah, entendi, entendi Não, não bate Não bate Você odeia fogo, né Você teme fogo, né Ó Vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás Vai Você não vai me bater Você vai cair Dá pra me derrubar ele Não, é Tá, ele caiu ali Tá Ah Eu acho que eu deveria Alingir, mano Tá Pronto Cadê, 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 cadê Cadê ele Não, ele não vai subir de novo, né Vem pra que onde eu tô, amigo Ele subiu, né Ele voltou Puta, eu não tô acreditando Ah, ele voltou, velho Desgraçado Tá, eu já entendi o que eu tenho que fazer Eu acho que eu tenho que fazer ele quebrar aquele outro negócio Pronto, vamos, 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 vamos Sei que você tem medo disso Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá Vai pra trás Cai 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 Ah, boa Cai Vai, cai junto Cai junto Cai junto Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Boa Você vai fazer isso, né Ele vai quebrar o agulho Não, 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 não Jorge, levanta, Jorge Levanta, Jorge Vem, vem Pula aqui Sobe Ele não sobe aqui Ele não sobe aqui? Ah, mano Eu tenho que matar ele Tá, entendi, entendi Eu achava que ele podia quebrar o bagulho Mas ele está me batendo Que nem um filho da puta Para de me bater, desgraça Para de me fazer de oiô, porra Vem cá Eu sei que você volta Puta, ele vai me bater Vou me bater de novo Não me bateu Porra É aqui Que raiva, que raiva, que raiva Que raiva de bicho desgraçado Cachorro do inferno Não, nenhum, não Tadinho, não é um cérebro Acho que é cérebro que se fala Vai, vem, vem, vem Eu entendi, eu entendi, eu entendi Eu fui bobo Vai Sei que você tem medo dessa porra Vai pra trás Vai Passa Vai pra lá Não bate Vai Não bate Vai tio Vai tio Não bate Vai 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 Cai 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 Cai, otário Vai Ele morreu Ele já tá morto Não precisa mais bater nele Tadinho Tadinho Toma um nó Tadinho demais Vai, pula aí mesmo Você só vai viver, né Vai viver O cara é foda Não Não Nossa senhora Isso 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 Ah mano Eu tenho que desnortear, né Volta pra cá Volta pra cá, bicho feio Volta pra cá Vem Vem pra cá Vai, desce aqui Desce aqui Vai Desce aqui Desce aqui Desce aqui, o desgraça Você não vai me bater de jeito nenhum Sua merda Vem Não Não Porra Pronto Ah Vai Vai, mano Para 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 Para, desgraça Para Vai, foda-se Mano Que bicho chato Isso é um colosso Mano Isso pra mim é um Bulldog Ah mano Não dá Não dá Esse bicho é chato pra caralho Tem que desnortear ele Mano Vem pra cá Vai, vai Foda-se É um colosso Isso Sai Não Vem Velho Prende Prende Nesse Pau no cu Prende Nele Mano Prende Nele Porra Nossa Eu vou morrer Eu vou acabar morrendo Com esse colosso Eu vou Ter um ataque cardíaco Peguei 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 Ó Agora essa porra Vai correr Que nem um Filha da Não Não Amiguinho Deu Deu Não Não Mano Eu tô pouco me fudendo pra você Mais um Queridão Vem cá Para de se mexer Para de se mexer Porra Ah mano Para velho Minha estamina Porra Ele tá voltando Tudo por quê Eu caí Claro Eu sou um Filha da Eu sou um Jorge aqui Desgraçado Tá Pelo menos Você tá tontinho Aí né Não Mano Renasce Porra Mano Tô com medo De que vai ser A próxima live Não Não Você sai 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 Já perde Já perde Essa moral Vem aí Comigo Vem 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 Para 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 de se mexer Para de se mexer Você é o terceiro colosso Dessa live Você tá enchendo o saco Mano Tem como Desnortear ele Para ele ficar parado Mano Se for assim O colosso Eu vou ficar puto Sai daqui Sai daqui E o retardado É achando que ia terminar Em duas horas Vai terminar em duas horas Vem pra cá Vem pra cá Agora você tá no seu sono De conforto Né Desgraçado Mas eu também Tô na minha zona De conforto Posso fazer o seguinte Posso vir aqui Você vai bater a carinha Aqui Vai né Vai né Vai bater Vem 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 aqui Segue eu Boa Ficou tonto Não Ficou tonto Porra nenhuma Sobe aqui Sobe Não Porra Porra Pronto Vem Agora eu vou te bater Que nem um merda Para Jorge Vanderman Para de ficar tonto Tio Eu bati na mano Nem foi no bagulho Foi na construção dele Aí Essa armadura de merda Ah mano Ai Deu um puta dano nele Agora ele vai encher o saco pra caralho Que eu tô ninhado Cara nem tô vendo eu com o meu soco Deu Parou Para mano Tá me tirando Mano Olha a vida que você tá Vem Não 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 É um jogo É um jogo Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu choro com esse lugar, velho Muito bonito Tá, aqui não tem iluminação, então não sei nem Por que eu ativei a espada Tem que tomar um banho Não fala assim, velho Eu já me perdi muito Procurando um colosso ali Nossa É pra cá? É pra mim? Parece que tem uma caverna aqui Não, não é Porra, mano, aí você me deixou Aí tu me deixou muito, muito mal, velho Porque, porra, como que eu vou achar esse colosso agora Se você, que sabe do jogo, se perde Imagina eu que não sei do jogo e me perco Mas ok, eu acho que eu sei como chegar nele Acho, muito acho Tá Tá, aqui tem alguma ponte? Pera, tem uma árvore Ah, não Sim, mano Sim, sim O remake é sensacional, velho Eu tô hoje Eu vi Eu já vi trailers Ou algumas gameplays de Shadow of the Colossus Nossa Eu falhei totalmente a missão Como que eu vou chegar lá, velho? Não tem como Não tem como, é impossível Chegar lá Bem, o remake de Shadow of the Colossus Eu já vi, tipo, o normal lá E, mano, os gráficos eram bonitinhos O de PS3 era bonitinho e tal Mas o de PS2 era muito feio Era, sei lá, um pouco bizarro Eu não sei como pode dizer Mas esse daqui Pelo amor de Deus, amigo Bem, eu vou fazer o seguinte Ah, pra lá, mano Porra A luz, ela não entra aqui, ó Ela tá no lugar Tá no lugar fechado A luz só Só aceita quando tá meio escurinho Quando tá meio claro e tudo mais Ó, aqui, ó Agora o próximo Colossus é pra lá Vou chamar a Agro Bora Eu tenho que ver ainda o ângulo de câmera, velho Ai, cadê a Agro? Agro? Tá ali E, mano, eu tô com uma televisão Que não é muito boa Tipo, os gra... A resolução dela não é tão boa assim E se ela não tão boa Já tá dando uma puta resposta assim Foda Eu não acredito, velho Puta, tá lá longe, mano Não, pera Eu voltei tudo Tá, tá Se tu for ver Ah, não Meu Deus Se tu for ver Os gráficos não são tão bons Tipo, a resolução não é a máxima Aqueles não Mas, mano É genial É genial O bagulho é lindo Imagina uma TV 4K Sei lá, uma TV muito foda Pô, mano Tenta... Achei, achei Tenta... Tenta comprar um PS4, velho Tipo, tem alguns lugares que vendam, sei lá Por um preço de PS2 O PS4, tipo, melhora muito Os jogos de hoje em dia, sei lá God of War O novo God of War Quer dizer O novo Spider-Man PS4 Tudo mais Puta, é aquático esse bicho Eu sei que é caro Eu sei que é caro Eu sei que... É difícil É difícil ter condições pra comprar um PS4 Mas, mano Tu acha um PS4 pra um preço de Play 2 Sei lá Um Play 2 eu acho que tá bem difícil achar Eu queria comprar um Play 2 só pra jogar os jogos antigos Tipo, God of War 1, 2 Mas eu descobri que... Tá tudo Remake Tipo, eles fazem um Remake Da PS4 Da PS3, quer dizer Ô meu Deus Puta, eu caí na água, mano Nossa, nadar na água no Shadow of the Colossus é um cu Não tem como nadar rápido Só se eu nadar por baixo, assim Pera Esse Colossus não é aquele que tem uns dentes em cima da cabeça dele? Porque se for, eu acho que eu sei matar ele sim Aham Eu sei matar ele sim Com certeza, amigo Nossa Eu comprei essa placa de captura pra trazer God e Spider-Man PS4 Com certeza Nossa Senhora Mano, no lançamento Eu tô tentando achar ainda Tem uma loja aqui A loja aqui do... Do... Do lugar que eu moro Que tá vendendo a pré-venda do God of War E eu quero comprar essa pré-venda Eu vou comprar Olha só Uma coisa aqui bem interessante Olha o que eu achei no lugarzinho Ó Deixa eu ver aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês A miniatura do Cradles Do God of War Olha só Olha só Olha só Foca 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 Vem Vai aqui Ó Machadão e tal Muito foda, né? A gente bora Tem cinco nos acompanhando Opa Muito obrigado, galera Muito obrigado mesmo Quero muito trazer God of War 4 Você não tem noção É, eu acho que esse colosso Eu sei derrotar sim, mano Tá, vai Eu tenho que pressaltar aqui? Caralho, que susto Do nada deu o cutscene Tá, tá aí o gigantão É o dos dentes aqui na cabeça Nessa cor eu sei Eita nóis É, o dos dentes na cabeça Esse daqui eu sei matar Duas horas de live Tô com medo da próxima live Acho que vai ser umas três horas Esse é o único colosso que eu sei matar Porque eu vi um vídeo lá de alguém Mas bora Meu Deus, já tô aqui embaixo Ai Ai, 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 ai Ai, já tomei, já tomei Eu tenho que ir pra aquela estrutura ali, né? Vamos, 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 vamos Eita, pera aí Pera aí, amigo Você vai matar o Pelagia Não sei se é assim que ele falou Não sei se é assim Pelagia 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 Não sei Mas bora divulgar aí Todo mundo que entrou aí na live Tem cinco assistindo agora Por favor, vamos divulgar Para os seus amigos Eu ainda quero dez Pessoas visualizando essa live hoje, velho Imagina que loucura Eu ia gostar muito Então não tem noção Ah, mano Lembrando que eu não sei nada Do Shadow of the Colosso Nada Só desse Colosso que eu sei Mas bora Só deixo o Jorge aqui Subi certinho Não, amigo Amigo do para Pura desgraça Será que é no outro que a gente tem que subir? Bem, eu vou aqui no canto Aí Mano Mano Como que eu subo aqui, velho? Ah, mano É isso que me complica Vai, atira aqui Atira aqui Vai Tá Vou por baixo aqui de você Que eu vi que tem uma Tem como eu subir em você, né Agora que eu percebi Suas costas As suas costas são liberais Para mim subir, né Posso subir de boa Mas se você deixar, claro Não bate, não bate Não bate Não bate, amigo Eu sou da paz Sou da paz Eu sou Sou bem da paz Eu sou um médico Formado Ah, mano O Colossus Ele tá virando muito rápido Peraí 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 que eu tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Para de rodear Boa Cheguei Aí, repara essa mina Para de mirar Pronto Não, não, não Bumbano Pronto Sobe Para de mirar na água, porra Luiz Otávio Paixão Se ponto Para você também Muito obrigado Meteor Da paixão Isso aqui eu lembrei dessa música Porque seu nome lembra muito Vamos Boa Eu tenho que chegar Nesses dentes dele aqui Pronto Tô aqui Tá Não Meu Jesus Vai pra cá Tá, como que eu te guio Opa, bateu Agora ele vai Gente Quero que ele vá pro lado Quero que ele vá pro lado Não, porra Aqui Isso Nossa, mano Tadinho Pra esquerda Fica da mãe Aqui Mais Nossa, mano Tadinho Olha ele pedindo socorro Nossa Daqui dá dó De matar Pronto Pronto Não, amigo Vai pra frente Vai pra frente Vai pra frente Eu entendi Dormin Sabe que dá pra mim já? Não Para de me Não Não Você tá fugindo do lugar Não 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 Que isso Onde você tá indo, amigo? Não É pra trás de tu, véi Ah, mano Para 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 Para, mano Vai pro lado Vai pro lado, tio Vai pro lado Vai indo pro lado Vai indo pro lado Vai pro lado Vai pro lado Não Vai pro lado Pronto Vai mais pro lado Mais pro lado Não, amigo Pronto Perfeito Nossa, tá na mira Local mais alto Dorme Eu sei disso Perfeito É aqui É aqui Mas não tem como chegar lá Quase que eu morro Não 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 A esquerda Não Pula Não 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 Eu sei, véi Não Mano Tá dando um horror Pra controlar esse bicho Ah, mano Porra E agora, véi Puta merda Vou ter que fazer todo o esquema de novo Ah, mano Era só dar um pulo Mas esse bicho Ficou se mexendo, véi Para, mano Eu vou bater na dorme, véi Eu vou bater no dorme Dorme A dorme É várias vozes Então, sei lá Vem 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 Agora vou ter que escalar de novo, né Para de mirar na água Vem 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 Boa Tá, onde que tá o bagulho Onde que tá o bagulho Tá, vou ter que fazer Dar um 360 Merda Boa Não Nossa, tá muito longe Ah, não Tá aqui Tá aqui Tá aqui Relaxa Não, não, véi Não, mano Porra Caralho Não dá, véi Não dá, não dá Não dá, mano Bicho desgraçado, velho Oh, meu Deus Para, para Para que eu tô puto já Sai, sai Isso, esquerda 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Nossa, tô dando rage aqui Dei rage Foda-se Ah, mano Mano Mano, os colosso Ai, que saudade Do primeiro colosso, mano Foi tipo Papo de curto Pra matar Ah, desmexer, porra Boa Não Não Vem Ah, cadê, 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 cadê Esquerda Isso 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 Agora vai frente Vai frente Mano, se eu cair Você vai ficar tão puto Lorme, não Lorme, não Porra É que Ah Boa, tá Tá, agora eu entendi Ele vai subir Aqui Eu vou ir pro peito dele Ou sei lá Não sei Tem, tem Isso Sobe, 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 sobe Sobe que você Não tá me vendo, amigo Vamos ver Desgraça Aqui Aqui Você me viu Você me viu Você me viu Pera, agora que eu percebi, mano Esse bicho Ele tem os dentes na cabeça, mano Opa Foi Vai, abre Quase que eu morro Um Dois Três Merda Foi Quase Quase que eu matei ele Quase Ah Eu não sabia disso, mano Porra Tá, tem outro, né Ah, tinha, tinha, tinha Eu me lembro, eu me lembro Vamos, Brasil Vamos matar esse bicho Imagina que ele me mata agora Nossa Nossa Eu entro em desespero Orgulho ver meus friends Assistindo Assistindo coisa Lescal É, mano Tem que assistir coisa legal Como Eu, eu sou muito legal, velho E salve para seus amigos Que eu sei que você divulgou bastante a live Tem bastante gente vendo Eu acho E é isso, mano Muito obrigado, lá De coração Para Para Sobe de novo Vamos Para 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 Para, porra Tá na tua frente É só seguir em frente Pronto Vamos, 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 vamos 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 Tá, segura que agora ele vai meter o louco na água Ah, subirá também, né Pau Vai, vai, vai Segue em frente Segue em frente Segue em frente Não pare Não, não, não É, sacanagem Eu queria ter um microfone assim Deu falar assim com vocês Mas só que se eu falo daqui É muito bom Vocês estão vendo Olha, olha, olha Olha da onde eu tô falando Olha como tá Incêndio da hora É, mas você não vai fazer isso de novo, né Deu certo Porra Não, sem agro Subia Não, porra Como que a água vai vir aqui Ah, tô aqui, amigo Tá vendo Vai meter o louco Boa Pau Caraca, eu fiquei triste pra esse colosso Esse daqui eu não sei porque eu fiquei triste Sei lá Porque, sei lá Ele tem uns dentes todos Mano, o dente dele é na cabeça Que loucura Mas morreu, galera Perfeito Duas horas e Quase duas horas e meia de live De calma é fã Duas horas e quinze de live Quer dizer Vamos ver Como vai ser o nosso próximo colosso GG, galera GG Opa Opa Cena nova, hein Ah, isso tava no trailer Ô louco, mano Pessoinhas Ó, o cavalinho branco Não falta muito Que foda Nossa, mano Tipo, sei lá É bizarro Ok, mano Eu só tenho um humano Que é a nós E a nossa mina Agora, sei lá Umas novas pessoinhas Aquele cara parecia ser velho Que loucura Agora faltou mais quatro colossos Colossos Então sai Colossos Seu próximo oponente é As vastas terras desérticas Uma trilha Lutou no céu É, é esse vídeo Que eu tava falando Ok 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 Vamos virar pra cá Cadê a Agro Cadê a Agro? Tá aqui Vindo Será que a Agro Tipo Sei lá Ela meio que Meu Deus Tá Ela meio que Quando a gente morre Ela vai Vem Vem Cavalgando Até aqui Eu não sei Mas manos Terminamos aqui Essa live Certo Muito obrigado A quem acompanhou Aqui Espero que vocês tenham gostado De mais uma live De Shadow of the Colossus Eu pretendo trazer Eu estou olhando Nessa direção Porque eu estou me vendo Deixa eu Colocar a rabela pro lado Pronto Sei que ele não fica lindo Mas Vai isso mesmo Muito obrigado A quem acompanhou Essa live até aqui Amanhã teremos O final de Shadow of the Colossus Pelo menos Eu espero Porque me contaram Que são 16 Colossus Eu vou até ver aqui Espera aí Eu vou até ver aqui Pronto Vamos ver aqui Quantas estátuas faltam Olha o tanto de estátuas Que a gente já derrotou Tá Uma Duas Três Quatro É Faltam quatro Espera Que eu não vou deixar assim Claro Vou deixar assim Pronto Faltam Faltam mais quatro Colossus Então foi isso galera Muito obrigado Que acompanhou aqui Muito obrigado Até mais Acompanhe amanhã A live Que vai estar Nossa senhora Eu só quero ver o final Desse jogo Não sei de nada Desse final Só quero ver como vai estar E até agora Esse jogo está sensacional A dinâmica A dinâmica Com os Colossus É foda demais O cenário é foda demais E os personagens Mano A gente Pô Eu gostei muito Da Raga Eu gosto muito Do Jorge E é isso Muito obrigado Que acompanhou Mais uma live Finalizada Com sucesso E até mais Um abraço E um beijo Tchau